Você já teve algum tipo de dor que não faz sentido nenhum, que não tem, digamos, uma causa aparente? Que você vai no médico, faz um diagnóstico, mas não encontra o problema? Isso pode acontecer com dor de cabeça, isso pode acontecer com dores nos membros, isso pode acontecer com fibromialgia, isso pode acontecer com uma série de dores, de desconfortos físicos, que parecem não ter uma causa aparente, parecem não ser uma doença, parecem que foram algum tipo de dor causada, sem ter uma causa muito clara, sem saber a origem dessa dor. É sobre essas dores misteriosas que nós vamos falar no vídeo de hoje. Detetive de Vidas Passadas Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série do Detetive de Vidas Passadas. E hoje a nossa investigação vai ser profunda, porque nós vamos falar sobre dores misteriosas. Eu ando com uma dor muito estranha no meu ombro esquerdo. É uma dor que não tem uma causa aparente, uma dor que não faz sentido, porque eu não fiz nenhum tipo de lesão, não tenho uma doença, não tenho um problema, não tenho um diagnóstico claro, ou seja, é uma dor estranha. É uma dor que não é aquela dor mais profunda de todas, não é algo preocupante, mas é um incômodo. Às vezes eu vou fazer algum movimento, aquela dor me lembra de alguma coisa. E essa dor, preste bem atenção, porque depois eu vou explicar alguma coisa que eu andei descobrindo. Tem uma raiz, uma origem que parece não ser dessa vida. Muitas vezes, quando a gente tem uma dor, que a gente não consegue identificar a origem dessa dor, pode ser que o nosso corpo emocional, o nosso psicosoma, aquele corpo que registra as informações de outras existências, de vidas passadas, ele guarda uma espécie de cicatriz, ou seja, de um impacto emocional que foi causado em outra vida e que gerou uma cicatriz psicossomática, uma espécie de marca no nosso corpo emocional e que traz para a nossa vida atual certas dores, certas limitações. Quando essas dores, esses problemas, essas marcas, essas cicatrizes do psicosoma são muito intensas, eles podem, inclusive, refletir na nossa genética atual. Muitas vezes, as pessoas nascem com marcas de nascença em locais onde elas tiveram alguns problemas em outras vidas. Por exemplo, a pessoa morreu em um tipo de acidente, causado talvez por um tiro, por uma flecha, por uma lança, por uma queda, por alguma coisa que perfurou o seu corpo. E aí, nesse local onde houve esse problema, pode ter uma mancha de nascença. Tem pessoas que têm manchas de nascença em determinadas áreas do corpo, que podem ter uma ligação misteriosa com vidas anteriores. Eu conheço várias pessoas que se libertaram de dores que tinham, durante a vida inteira, fazendo trabalhos ligados a terapias de vidas passadas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que tinha uma dor de cabeça muito séria, uma enxaqueca, daquelas que, nossa, enxaqueca muito prolongada. E essa pessoa passou mais de 30 anos com essa enxaqueca, até que foi fazer uma sessão de hipnose, de regressão, onde se lembrou de uma existência, onde possivelmente, pode ser fato ou não, mas ela se lembrou de ter recebido um golpe muito fatal, um golpe trágico, que atravessou a sua cabeça com uma lança. E essa pessoa tinha essa dor de cabeça até esse dia, uma dor de cabeça muito forte. Depois que ela se lembrou disso, ela trabalhou no perdão dessa situação, procurou dissolver aquela memória, ressignificar aquilo, e a dor melhorou muito. A pessoa não teve mais episódios de enxaqueca. Eu mesmo já tive vários tipos de dores que eu pude me libertar acessando memórias de vidas passadas, tendo retrocognições. Como eu já falei aqui na nossa série, para ter essas retrocognições individualmente, sem influências externas, é preciso muito trabalho de parapsiquismo. Temos que desenvolver o estado vibracional, fazer práticas de meditação, de respiração, trabalhar com o nosso parapsiquismo, para que a gente possa desenvolver essa habilidade de acessar essas informações no momento certo. Tudo isso eu estou te contando para dar um contexto, porque dentro das minhas pesquisas, eu acessei uma informação de uma possível vida passada minha, onde eu recebi, supostamente, uma flechada no ombro esquerdo. E ao pesquisar essa vida, e ao acessar essa informação, eu comecei a ter um entendimento maior do que pode estar acontecendo comigo. É óbvio que isso pode ser apenas uma coincidência, uma sincronicidade. Porém, eu que sou um detetive de vidas passadas, eu presto atenção nesses detalhes. Porque, mais de uma vez, eu já tive a conexão entre uma dor que eu tenho e uma existência anterior. Muito especialmente por o seguinte fato. Essa vida que eu estou pesquisando, o ser que tomou essa flechada, nesse ombro, tinha mais ou menos 40 anos na situação. E eu tenho 40 anos. Então, existe aí uma correlação do espaço-tempo, que indica uma possibilidade, uma semelhança, que pode levar a pessoa a entender que pode ter acontecido aquilo em uma vida anterior. Agora, isso é basta para definir, cravar, é aquela de uma vida passada minha? Não. Tem que ter muitos outros fatores. Os professores especialistas de seriaxologia, lá da consecutivos, que eu já falei aqui no canal, indicam um perfil de 100 variáveis que a gente tem que avaliar. Então, o professor Pedro Fernandes, num dos verbetes da Conscienciologia, ele apresenta mais de 100 pontos diferentes para você avaliar e fazer uma comparação com a tua personalidade atual, com essa possível retrovida, sua vida anterior. Então, eu estou fazendo esse estudo detalhado. Agora, essa dor específica no ombro esquerdo, quando comparada com aquela flechada, comparada com a mesma idade, comparado com o temperamento, comparado com gostos pessoais, com situações e mais outras coisas, está me levando a estudar cada vez mais profundamente essa personalidade. Então, é muito importante que a gente faça esse estudo de uma maneira profunda, detalhada. E aí, você tem alguma dor misteriosa? Aquela dor que aparece do nada, que você não sabe do que é, que não faz sentido nenhum, que os médicos não conseguem identificar a causa? Quem sabe isso seja um sinal de vidas passadas. Me conta aqui se você já teve alguma dor muito estranha e se eu puder te ajudar nessa pesquisa, entre em contato comigo. Vamos começar uma investigação de vidas passadas para identificar as possíveis relações que isso possa ter. E o principal de tudo, não adianta nada investigar. A gente tem que descobrir a origem para poder dissolver aquela coisa, para se libertar desses karmas e poder ter uma vida cada vez melhor. Esse é o grande objetivo de ser um detetive de vidas passadas. É você pesquisar suas vidas passadas para melhorar a sua vida atual. E ainda mais, semear positividade e evolução para as vidas futuras, para que as nossas vidas daqui para frente sejam cada vez melhores. E é isso aí. Você gostou do tema? Deixe aqui sugestões para novos vídeos da série do detetive de vidas passadas. O que eu posso investigar junto com vocês. Estou adorando gravar esses vídeos. Espero que você também esteja gostando. Deixe uma curtida. Compartilhe com outras pessoas que têm dores misteriosas. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.